Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estar comentando sobre Taesa, olha só, código avaliado neste vídeo Taee4. Ela que na data de hoje está subindo 1.31 e nos últimos 5 dias 0.97. Olha só, nos últimos 30 dias temos uma alta de quase 10% e nos últimos 6 meses 21. Nos últimos 12, 12,10 e nos últimos 5 anos temos 22% de alta no período máximo. Beleza? Fora dividendos. Lembrando que quem aproveitou momentos de baixa e reduziu o seu PM e veio fazendo o reinvestimento de dividendos, essa rentabilidade é superior a mais de 150% com reinvestimento de dividendos. Tranquilo? Ela que é uma ótima pagadora de dividendos do setor elétrico. O pessoal pediu para a gente dar uma atualizada aí em Taesa e hoje a gente vai dar uma olhadinha aí nas últimas informações que temos. Tranquilo? Então se você é novo no canal já peço que se inscreva, deixe o seu gostei, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e se tiver alguma dúvida, deixe aqui para a gente nos comentários e comenta o que é que você acha desse ativo, que é uma empresa do setor energético muito perene. Ao iniciar a gente consegue aqui, beleza? No RI.Taesa o release de resultados. Saiu aí, meus amigos, já está enterando quase 2 meses, então é um resultado bem conhecido. Mas a princípio, quero mostrar para vocês aqui, a gente entra, veja que ela mostra aqui no próprio site vários indicadores. A gente tem IGPM, como vocês viram ali, a cotação, IPCA, tudo bonitinho. Aí a gente consegue acessar aqui, olha só, igual como eu mostrei para vocês, IGPM, a cotação, IPCA, tudo bonitinho. Ela mostra vários índices aqui para a gente ter aí um pequeno parâmetro. A gente tem aqui disponível, porque ele investiu na Taesa, eu achei muito legal isso aqui, pois ilustra para você aí, iniciante, e você que está pensando em investir nas ações da Taesa, olha só. Ela traz para a gente uma base de ativos premium, 39 concessões, quase 14 mil quilômetros de linha de transmissão, beleza? Ela tem um RAP, que é a receita anual permitida, de 2,8 bilhões, se a gente for arredondar. Isso aqui é muito previsível, porque é uma receita que a empresa praticamente já sabe que ela vai ter, independente de quantidade que vai passar. Só dela permitir a linha dela lá, ela já está ganhando, tranquilo? História consistente de pagamento de dividendos. Empresas pagadoras de dividendos, geralmente, são empresas com menor oscilação, são empresas que no longo prazo, elas tendem a ter uma valorização melhor, beleza? Não é aquela valorização quando a gente pega um Banco Inter, quando a gente pega uma Galú nos últimos 5 anos, ela não tem uma valorização astronômica, mas sim, ela tem uma valorização tranquila, algo aí palpável, algo saudável, ela sobe ali, igual vocês viram, nos últimos 5 anos. Quem aproveitou para ir aportando, comprou em momentos ali da média, tem uma rentabilidade superior a 100%, fora quem reinvestiu dividendos. Olha só, distribuição sólida e consistente, auto payout, ela traz para a gente, receitas altamente previsíveis, por quê? Questão da RAP, reajustadas pela inflação, ou seja, os dividendos que você recebe, já estão sendo repostos pela inflação. A ação no longo prazo, ela sobe também, de acordo com essa questão da inflação, porque seus ativos estão sujeitos a estes reajustes, seja GPM, seja IPCA, por isso eles são ali evidentes para a gente. Um crescimento sustentável com geração de valor ao acionista, veja aqui, em 10 anos, a Thais, ela cresceu 8 para 39 concessões, então cresceu bastante, o valor da sua RAP, que era de 799, já está liberando 2,7 bilhões, 2,8 bilhões. Ativos em quase todo o Brasil, então a gente tem uma diversificação geográfica também. Olha só, estratégia de posicionamento para capturar sinergia em novas aquisições, sim, ela vem crescendo lentamente, ela não é tão focada nisso, ela faz mais distribuições. 9 lotes vencidos em leilões recentes. Excelência operacional, alta taxa de disponibilidade das linhas, acima de 99%, baixo nível de parcela variável, isso aqui traz a segurança, uma das maiores margens EBITDA do setor de transmissão, sólida geração de caixa, histórico comprovado de disciplina financeira, alto nível de governança corporativa, ela participa do nível 2 de governança corporativa, da B3 aqui, temos sólido acordo de acionista, atendendo a diversos requisitos do novo mercado, ela só não faz parte do novo mercado, mas aí atende a vários requisitos. robusto ao arcabouço, meus amigos, de compliance em diversas novas políticas aí também, anticorrupção e suborno, prevenção do combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo também. Então assim, vários pontos aqui interessantes que ela traz para a gente no próprio RI da empresa e eu fico bastante contente, feliz e despreocupado ao investir nesse tipo de ação, com esse tipo de transparência também. Outro ponto importante, meus amigos, que eu quero aqui salientar a vocês é o seguinte, olha só, aqui a gente tem um evento, ou o que aconteceu no dia 30 de março, beleza? No dia 28 temos a AGO, a Assembleia Geral Extraordinária, e aqui já no dia 16, divulgação do primeiro trimestre de 2022, que com certeza deve vir já com esse reajuste inflacionário, resultado interessante para a gente, provavelmente acompanhado também de distribuição de proventos, beleza? Olha só, só para fechar aqui, endividamento, a empresa fechou aí para a gente com a dívida bruta de 6,6 bilhões e caixa de quase 400 milhões, é a dívida líquida 6,2 milhões, ela vem reduzindo essa dívida, tranquilo, e a redução de 59,6% no caixa, ela é explicada pela questão do desembolso de quase 523 milhões aí, referente a pagamento de dividendos e JCP, o pessoal gosta de dividendos e JCP, está aí a empresa distribuindo bastante, perfil da dívida, a gente tem bonitinho aqui para vocês, que 28,6 é referente a IPCA, a CDI, desculpe, e 71% aqui, meus amigos, é IPCA. O perfil da dívida, maior parte, 85,6 está aí para o longo prazo, somente 14,4 no curto prazo. Tranquilo, a gente tem aqui tudo bonitinho, os indicadores de endividamento, que é a parte que a gente mais tem que ficar preocupado, prazo médio de 5,1 anos. E a gente fecha aqui, só para mostrar para vocês, o último resultado, saiu em fevereiro, consolidado aí, a empresa teve, meus amigos, um lucro líquido no 4,3 de 423 milhões, e no ano de 2021, 2,213 bilhões foi o seu lucro líquido, ela fez uma distribuição de proventos aí, só no 4,3 de 523, e anualizada, 1,5 bilhões, tranquilo? A margem EBITDA fechou em 82, aí, beleza? Reguladinha para vocês aqui, 83,6%, uma ótima margem EBITDA. Aqui ela comenta a respeito dos proventos, reajustes, tudo que ela faz, esse foi o último resultado aí, ó, do 4 trimestres. Para fechar, vou fechar com vocês aqui, né, no Status Invest, a empresa hoje está subindo 1,11%, ela ou abriu uma oportunidade aí para a gente, nos últimos 12 meses, a R$11,31, foi o menor valor de TAE4, tranquilo? Lembrando que elas não são as mais líquidas, porém, são aqui as preferenciais para proventos. Temos aí dividend yield de 10,25, né, ela pagou R$1,50 por ação nos últimos 12 meses, um ótimo dividend yield, mesmo, né, com essa alta da Selic, ainda é um provento bem interessante, por quê? Acima da inflação, né, são reajustados pela inflação. E a Selic, né, meus amigos, é pura, não é ali além da inflação. Olha só, 100% é galão, igual a liquidez média, aqui nas preferenciais de R$2.251.000. Em números, temos aqui um PVP de 2,26, veja que esse PVP vem subindo, assim como a cotação, né, quanto menor o PVP, melhor. E aqui o VPA, o valor por ação, quanto maior, melhor, beleza? Ali é quanto menor, aqui é quanto maior, viu? Elevando, por quê? Investimentos, a empresa vem fazendo aquisições e investimentos também. O lucro por ação, veja que também ele deu uma melhorada, isso aqui é muito positivo, porque se melhora o lucro por ação, a gente diminui nosso PL, quanto menor o PL, melhor, beleza? Olha só, PL aí reduzido, tranquilo? Ótimo, dividendo, saúde financeira aqui no limite, dívida líquida por EBITDA, eu gosto até aqui de 2,5, para mim aqui é o limite, dívida líquida por patrimônio líquido menor do que 1, isso é muito bacana, né? O EBITDA já está aqui atualizadinho para vocês, em 76%, que é um ótimo EBITDA, margem líquida de 63, bruta de 81, meus amigos, e com um ROIS incrível de 22%. E olha só, com crescimento de receita nos últimos 5 anos de 20%, bem como crescimento de lucro. Cresce receita, cresce lucro no longo prazo, distribui proventos, ótima gestão, transparência, sem corrupção, sem escândalo, empresa do setor privado, saiu aí a CEMIG, tem tudo para dar certo no longo prazo. Tranquilo, basta ter calma e ter paciência, é um ótimo ativo principalmente para iniciantes e para você que gosta de dividendos e de empresas perenes e seguras. Taesa, vale muito a pena o estudo. Lembrando que nada nesse vídeo é uma indicação de compra, de venda ou de investimento. Já tive bastante na minha carteira, outras empresas abriram oportunidades melhores, eu falo em questão de preço, mas sim, Taesa é um ativo que compensa comprar para o longo prazo, sempre, na minha humilde opinião, vai valer a pena. Beleza? Olha só, uma ótima pagadora de proventos, com várias distribuições ao longo do ano. Este ano de 2022, temos já dividendo de R$0,77, que dá tempo ainda de você comprar até o mês de maio. Um ótimo dividendo, robusto, R$0,77, que será pago somente no final de 2022. Quem tiver ação até o dia 9 de maio, tem bastante tempo. Beleza? Qualquer dúvida, deixa para a gente nos comentários. Se você é novo no canal, peço que se inscreva e ative o sininho. Beleza? Qualquer coisa, deixa aqui para a gente nos comentários para finalizar uma ótima semana. Bons investimentos e até a próxima! Bons investimentos e até a próxima!